Da putaria, da putaria Ei Vitinho Vai se curar DJ Vitinho NPC É 031, onde a putaria rola Brota, estressado Mas tô cheio de tesão Porque tô bolado E ela vem com animação Cossentadão do teu bundão Tô relaxadão Cossentadão do teu bundão Tô relaxadão Cossentadão do teu bundão Tô relaxadão Cossentadão do teu bundão Vai porra, para não vai Para na frente do vintinho Ela fica de quatro e vai na posição Ela para nos amigos da boca Ela fica de quatro e vem na posição Cossentadão do teu bundão Tô relaxadão Cossentadão do teu bundão Tô relaxadão Vem na transparência amor Que eu vou na tua Mas vê se não joga o verde Porque se jogar nós fuma Vem na transparência amor Que eu vou na tua Mas vê se não joga o verde Porque se jogar nós fuma Vem na transparência amor Que eu vou na tua Mas vê se não joga o verde Porque se jogar nós fuma Vem na transparência amor Que eu vou na tua Que eu vou na tua Que eu vou na tua Mas vê se não joga o verde Porque se jogar nós fuma Vem na transparência amor Que eu vou na tua Que eu vou na tua Mas vê se não joga o verde Porque se jogar nós fuma Vem na transparência amor Que eu vou na tua Mas vê se não joga o verde Porque se jogar nós fuma